Olha a palavra de Deus para a sua vida, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas, não seja sábio aos seus próprios olhos, teme o Senhor e afaste-se do mal. A palavra de Deus hoje está dizendo que quando nós confiamos no Senhor por completo, não pela metade, quando nós não se apoiamos no nosso próprio entendimento e nós entendemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, que Deus sabe o que faz, que Deus tem que estar na frente de todos os nossos projetos e de todos os nossos sonhos, a palavra do Senhor vai dizer que Deus é aquele que endireita as nossas veredas, que Deus é aquele que endireita os nossos caminhos. Não seja sábio, meu querido irmão, para os seus próprios olhos, porque a vontade de Deus é boa, perfeita para a tua vida, queira aquilo que Deus queira para você, porque todas as vezes que nós queremos aquilo que Deus quer para nós, pode ter certeza de uma coisa, que tudo vai dar certo na sua vida, e se você crer nessa palavra, deixe o seu amém e que Deus te abençoe.